Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, auditório aqui presente, ouvinte da RBFM, todos tenham uma boa noite. Eu quero iniciar minha fala nesse momento agradecendo a Deus por mais uma data, mais uma data vencida, mais um que está se aproximando hoje. E acho que está mais uma sessão iniciada. Eu quero aqui nesse momento, que é semana que eu estive na localidade, e a pedido de alguns moradores, eu vi alguma preocupação de alguns pais de família. Então, todos os colegas aqui falaram sobre a estrada do São Vento, e já consertou a estrada, a ladeira, aterrou, mas me pediram que eu cobrasse aqui, que ali na localidade era da presa do Sr. Givone, que segue da escola, ganhando a escola agora, já vem de longas datas, que tem um... onde existem as pedras, que já foi botada pela própria prefeitura, para dar um bom acesso às passagens dos carros, onde rola carros escolares, e existem os buracos lá na pedra, e esse dia estava formoso, as pessoas estavam com medo de algum carro, pulmizada naquela localidade, e descer a limaceira. Então, nem só as pessoas que moram ali no São Vento, como até alguns moradores que moram ali, como também alguns perantes que vêm, e nem só eles, como outras pessoas que vêm a passar naquela localidade. Então, eu peço que o fiscal, a gestora, dê uma olhada para aquilo que está necessitando da uma arrumada. Também eu vejo aqui a facilidade que está tendo as pessoas, nós já falamos aqui, as pessoas para fazer a sua biometria, que facilitou muito, e todos têm... facilitou para nós o político, para as pessoas, cada copo tem sua necessidade, as pessoas idosas, que agora mesmo todos têm que fazer a sua biometria, que seria a maior dificuldade para muitas pessoas idosas chegarem até a Rua Bosta, que é uma cidade mais longe. E ficou bom ter vindo a biometria para que também olhe assim, que há um órgão que aqui ainda está precisando, é de tirar o órgão e tirar a carteira de trabalho, para facilitar mais as pessoas que já tiverem identidade, que faz a biometria e faz outros como uma reservista. Então, só falta um kit para tirar a carteira de trabalho, que tiverem acesso conversando com algumas pessoas, e vai facilitar, né, só para a gente comprar toda a vida que tem necessidade de tirar seus documentos, a sua carteira, não vai precisar ir na cidade vizinha, como Barbosa, Macajuba, às vezes chegar lá não tem material. Então, acho que os custos vão ficar muito caros para... Segundo informação, não sei, não chega a chegar muito caro para a prefeitura. Então, que olhe por isso aí, tantas coisas que vão ajudar muito a população, tenho certeza que a população vai ser beneficiada por isso e vai facilitar o trabalho, nem só para a gente, como para a prefeitura, para todos eles e para seus documentos. Eu quero aqui, nesse momento, hoje, parabenizar alguns aniversários que eu sei que hoje, que eu compreendo a idade nova. Lá na minha próxima, na minha casa, tem a senhora Omar de Nilde, a senhora Vera de Neto, Maria da Glória, esposa do seu idade, Raíl de Edithio Cândido, Eduardo de Antônio de Julimar, Matheus e Ana Rita. Eu quero... Também eu, graças a Deus, é mais uma dada que eu estou vencendo hoje, mais uma dada que eu estou completando. E agradeço a Deus por me dar essa oportunidade, nem só a mim, como todos os outros colegas, os universitários, e todos que Deus ilumine os passos, que essas datas se repita por muitos e muitos anos, que tem tudo de bom a cada um deles, não só esse como outros, que eu sei que tem mais alguns, mas eu não lembrei, e quero dizer que tem pelos votos de muita felicidade a cada um deles. Então, e por não ter mais nada a falar por hoje, agradeço a Deus mais uma vez. Então, obrigado a todos e que todos tenham uma ótima final de semana.